Olá Conquistadores, estamos aqui em mais um vídeo novo do nosso canal e é um prazer estar aqui com você sempre porque o nosso maior objetivo é levar você a alcançar o seu sucesso e não esquece de se inscrever no canal, já ativa o sininho, já dá aquele gostei, já compartilha para todo mundo esse vídeo e faz essa mensagem positiva ser transmitida para todos os nossos conhecidos e a mensagem de hoje é o forte não é o que vence, o forte é o que permanece e bom, quando você decide ser uma pessoa que realmente quer se tornar uma pessoa forte o suficiente para realmente realizar os seus sonhos, você tem que primeiro aprender que não é somente vencer nem sempre só vencer torna você forte, a maioria das pessoas se tornam mais fortes quando elas passam por momentos difíceis momentos que talvez ela até fracasse, mas ela continue a perseverar e a permanecer nós temos como exemplo isso, o nosso famoso Santos Dumont, sempre gosto de falar da história dele porque exemplifica tudo que eu estou te falando Santos Dumont teve diversos motivos para desistir do seu maior sonho de voar mas ele foi um homem que persistiu, quando caiu uma, caiu duas, explodiu o outro tudo que você imagina e você já sabe a história de ruim com ele mas o que fez ele um homem forte ser conhecido como pai da aviação realizando o seu sonho de voar em uma época em que não poderia se esperar muito da tecnologia ele conseguiu fazer o impossível e se tornar possível porque ele permaneceu quando você permanece, quando você persevera pelo seu objetivo permanece e persevera lutando pelo teu relacionamento persevera e permanece lutando pelo teu sonho isso torna você uma pessoa forte então não seja um fraco o fraco não é só aquele que desiste o fraco é aquele que desiste de lutar e não quer permanecer lutando então se você está passando por um momento difícil da sua vida levanta a sua cabeça, seja forte, permaneça lutando lembre-se, tudo na sua vida passa e isso que você está passando você vai conseguir vencer se você permanecer lutando, tá certo? olha, fico por aqui vídeo novo nos próximos dias não esquece de curtir e compartilhar com todos os seus contatos esse vídeo e ó, se inscreve no nosso canal vai ajudar muito no nosso trabalho forte abraço